Eu tenho que sustentar, eu tenho que pagar, eu tenho que isso, eu tenho que... Eu tenho que... A palavra sustentar pegou o mal e muitas pessoas resolveram se pronunciar. A advogada Deolane Bezerra escreveu, se dá ruim pra mim. Imagina pra quem pensa que pagar um jantar é sustentar uma mulher. Ajuda, né? Essa internauta concordou. Caio Castro sendo ridículo, mostrando que a maioria dos homens pensam que pagar um jantar é sustentar. Jojo Tadinho foi mais empática. Mulheres, recado do dia, trabalhem, estudem, se valorizem e tirem Caio da vida de vocês. Aliás, nem deixem atrás. Já a namorada de Caio Castro, a repórter Daiane de Paula, levou para a brincadeira e postou. Mil se meterão na sua vida, dez mil nas suas escolhas. Mas só tu pagarás suas contas. E deixou claro que ela paga a conta dela. Em meio a tudo isso, Léo Picon revelou que Caio Castro tem fama de mão de vaca. Ele escreveu em uma série de posts no Twitter. Eu não gosto de me meter em coisas assim, mas gostaria de falar que essa discussão não é útil. O Caio não vai chamar vocês pra jantar com ele. Mas se chamar, o Caio é o rei de esquecer a carteira e fazer os amigos pagarem a janta. Ele tem fama de mão de vaca. Mas pense bem, pare de discutir sobre isso. Se saírem com ele, dividam a conta e pronto. É o Caio Castro, sinônimo de beleza, galã, colírio. Vou ter mais uma sugestão. O certo não é o homem pagar a conta. Tampouco a mulher. O certo é o casal fugir sem pagar.